Essa câmera é a GoPro? É a GoPro? É a GoPro? É a GoPro? Cadê a tua? Eu comprei a porra da câmera Tá, tá vendo? Vim em cima da frente Ah, eu vou pra deixar lá então Vou tirar uma foto pra eu te mandar Ah, vai parar em cima Agora é a GoPro? É a GoPro? Vou tirar a foto ali, tem um filme aqui Ah, o prejuízo Tá fazendo GoPro aí, fala prejuízo Vai machar os dedos? Você está vendo que o Pai é um filme eu Vou tirar uma foto ali Eu pari dois focó Carabeira que é a pola É, sei lá, vai falar Sério O que é isso? 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 O que é isso?